Salve, salve rapaziada, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e hoje eu tô aí com mais um vídeo pra vocês Tô aí com mais um vídeo de Free Fire, filho de Deus e hoje tropinha, já quero pedir desculpa aqui a vocês, mano Perdoe-me, que eu fiquei dois dias aí sem postar vídeo, beleza? Mas o pai voltou com tudo aí, que o pai tava sem tempo aí Tava fazendo umas paradas aí, tá ligado? Diferenciada, tem um cara aqui, ó Calma, calma, deixa eu conversar com o meu pessoal aqui, né mano? Pedindo desculpa aí porque eu fiquei esses dois dias aí e abandonei, abandonei geral, né mano? Abandonei todo mundo aí, meu Instagram tá lá, tá parecendo um install, tá? Faz tempo que eu não mexo no meu Instagram, né? Mas acontece, infelizmente é isso, né mano? O Free Fire aí tá querendo ressurgir, né? Uma nova fase aí, geral querendo votar Gide e O Gato voltou jogar junto, e aí mano, o que vocês acharam aí de Gide e O Gato jogando junto, mano? Eu, sinceramente, rapaziada, eu achei, mano, muito top Achei muito bom e nostálgico, né? Falar aquela coisa assim, nostalgia, né? Da antiguidade pro... Antiguidade? Ah, você lembra ali aqui em português bem falido, misericórdia Mas sabe por quê, né rapaz? Porque, mano, eu vi as paradas num teco-teco lá Aquele aplicativo lá que eu não posso nem tá falando o nome aqui E eu via que ele era bem amigo antes, mano Eu acompanhei essa fase deles aí, né mano? Quem que nunca acompanhou a fase desses dois aí? Só quem é novo e é recente aí no jogo, né? Mas geral que acompanhou aí, sabe? A trajetória deles dois, teve... Olha, tem um cara volvendo aqui Oi, valeu, gostosinho! Morrei, faleceu É que não é jaca, entendeu? Foi nada, né? Mas só bora Continuando nossa linha de raciocina aqui O que acontece? Eles brigavam muito, mano Eles brigavam demais, rapaziada Vocês viram que eles brigavam demais Um falava que o outro só queria dinheiro E eu falava que o outro só tomava remédio Aí não dei nada Mas os dois eram muito amigos, mano Aí geral ficou triste, né? Porque eles se separaram Ninguém... Não seguiu o rumo que foi o Gato Ficou bilionário, milionário Sei lá o que ele é mais hoje, né? E Gide... Gide parou com tudo Tá voltando agora Voltou até jogar junto os dois Eu achei muito top, mano Eu gostei muito Fiquei muito feliz, né? Porque eu queria muito ver eles dois juntos, né? Como um amigo Nas antigas, né? Antes, quando eles não tinham nada Os dois começaram juntos Foi muito top Aquela época, mano E aí, rapaziada? O que vocês acharam aí Dessa volta aí Desses dois Mano, eu particularmente Minha opinião Achei muito bom, mano Só quem sabe aí Só quem acompanhou sabe, né? Mas só bora Falando outra coisa aqui Rapaziada Hoje Eu vou estar testando, mano Aquela nova arma Conocei nenhum nome dela Aquela nova arma R Que ela serve pra perto E serve pra longe Mas antes de começar O que já começou, né? Deixa o like aí Pra fortalecer, beleza? Porque eu tô dois dias aí, mano Sem postar vídeo Então Já tô dois dias Sem postar vídeo E você não deixar o like Esse vídeo aqui O YouTube não vai recomendar pra ninguém, mano Então deixa o like pra fortalecer Se inscreve no canal Se você é novo aí Seja muito bem-vindo Que é o de paraquedas Aqui nesse vídeo E só bora Acho que não tem mais ninguém aqui Em mil Beleza? Eu já tô com aquela arma Que eu queria jogar na mão Ela Tô aqui com ela aqui Essa gota serena aqui Ela é boa, mano Mas eu acho que a sensibilidade dela É muito alta, né? Mas vamos estar testando aqui Eu não sei se eu já trouxe um vídeo aqui Pra vocês Aqui jogando com essa arma, mano Mas ela Ela é boa, rapaziada Quanto pra longe E quanto pra perto, né? Assim Pra rush Eu não curto muito, né? Eu prefiro jogar com essa MGzinha Uma Mag 7 Porque se você cair contra um cara de carga extra E for usar o mínimo alcance dessa arma Você não vai trocar, entendeu? Às vezes a Garena Ela faz uma coisa que não tem nada a ver com a outra Sendo que ela mesmo acaba abandonando E deixando as outras armas de lado Por conta disso Porque ela bota um negócio desse carga extra Tô estressado, velho Toda partida que o cara joga Só tem carga extra Rapaziada, eu fico muito bolado Com isso, velho Eu fico pistola, rapaziada Quem é que não fica, né? Rapaziada Então Só bora Eu vou subir aqui Porque provavelmente vai ter cara aqui pra esse lado Sempre tem Eu tô com duas kills aqui Tem 29 caras vivos E o passarinho aqui Capa de 30, velho 77 Toma um escalizinho aí E agora Pega Pega Nossa senhora Meu Deus Ave Maria É o outro lá O outro lá Vai ter inimigo gostosinho Eita Valeu, filho de Deus Caiu aqui na jaca Entendeu? Foi nada O que não pegou de capa nesse Pegou no outro Mas venha que eu tô Que aí pegou a neta fiada Nossa Esse daqui é peitudo Filho da gordo Calma o gelinho aqui Calma, rapaz Deixa de ignorância Nossa Calma, rapaz Eita Pula no homem Vai pular no aberto Isso gostosinho Pula de novo Tome na cabecinha Valeu, filho de Deus Caiu aqui na jaca Entendeu? Foi nada Botei pra nanar Botei pra mimir Mano A milha não queria Cruzar nesse cara aqui Que acabou de falecer Aqui agora não Misericórdia O que foi isso? Eu acho que a arma Falou assim Não Eu não vou dar capa nesse cara Só vou dar capa no outro Foi dito e certo No outro Só que eu dou vermelhinho O cara falou na hora Não tem condições É hack É regedites É regedites É o fã Bolso regedites Mas não era não Então A história que minha avó contava Era o que? Quando ela ia pra feira Feira é sim Fazer a feira Mano Sua mãe Aí faz a feira de sua casa Um final de semana Aqui onde eu moro Minha cidade A feira aqui É dia de domingo Só tem um dia da semana Que é dia de domingo Aí ela vai pra feira Vai lá Faz as compras O povo deixa Pra fazer feira As compras A gente faz no mercado Faz no mercado Vai lá Compre um bocado de bagaceira E na feira Compra fruta Essa bagaceira Toda E nisso Minha avó dizia Que quando ia pra feira Tinha um cachorro Que acompanhava ela Olha Que negócio da pele É normal Até aí tudo normal Um cachorro acompanhando Uma pessoa até ali Um tal lugar É de boa É um cachorro É um animal Mas aí Mas aí é o porém O cachorro Era um ser humano Nas antigas O cachorro O cara que se transformava Num cachorro Pelas barbas do profeta Só a Zó que conta Essas histórias pra nós Se você nunca ouviu Uma história dessa É porque Você não tem voo Não é possível Só vou Deixa eu pegar Esse cara aqui Que ele vai correr Vai correr Filho de Deus Corra não Aí não corre não Aí já contava Que tinha esse cara Que acompanhava ela Levava até a feira E voltava Deixava ela em casa Depois sumia Aí no outro dia Um rapaz falava com ela Que dizia Que tinha acompanhado ela No dia desse Minha avó Eu não me lembro Você ter me acompanhado Eu lembro só de um cachorro Aí começou a raciocinar E era o cachorro Ave Maria Que negócio da gota Eu tô falando Um negócio desse aqui No escuro Eu até me arrepio Eu não gosto de estar Falando essas coisas No escuro não Porque eu tenho medo Mano Eu juro pra vocês Rapaziada Eu já tive um pesadelo Eu já tive um pesadelo Que quando eu queria Tomar café Eu não queria tomar café Sozinho não E depois desse pesadelo Que eu tive O que acontece Eu não sei se vocês Já tiveram pesadelo Aí mano Se nunca teve Vocês vão ter Aí eu acho E se tiver meus amigos Vocês vão ficar atordoado Vai ficar atordoado Porque esse negócio Não é de Deus Pesadelo não é de Deus não É um negócio ruim da peste Eu já tive um Que quando eu tive esse pesadelo Eu fiquei uma semana Enxergando a televisão De longe É porque eu fiquei com medo Eu não sei o que aconteceu Eu fiquei com medo Que eu não queria tomar café Na mesa sozinho Só queria tomar Com alguém do lado E se tivesse um bocado de gente Porque eu tava com medo De tá só Depois desse pesadelo Mas faz muito tempo atrás Entendeu Agora falar dormindo É engraçado Todo mundo fala dormindo É normal Isso é normal Mas vamos focar aqui Na nossa gameplay Agora né mano Que já tô Meia hora aqui Falando nada com nada Vamos testar essa arma aqui Até agora tá gostosinha Tá boa Tem 23 caras vivos Tem um cara aqui embaixo Tem outro ali Vai tomar peitada Coa não Toma Valeu maloca Morrei Faleceu Entendeu Foi nada Tomou uma peitadinha Porque peitada mata Também né rapaziada Peitada mata Não é só de capa Vivo o homem Só botei um aqui Na casa aérea Eu vou descer aqui Pra pegar esse cara Primeiro eu vou lutar Esse inimigo aqui Porque eu quero ver Tem gelo Eu quero gelo Tô pesando em gelo Tô com 4 gelos só E no final de partida Com 23 peão vivo Ih ele ia tá ruxando Olha Olha o leão É o leão É atirindo 1 milhão Nossa Dei duas capinhas só Pinei as primeiras balas Mas vocês tão vendo Que essa arma aqui É gostosinha É tesudinha Cadê ele Vai correr neguinho Porra não Toma Nossa Oi Toma Valeu Fiz de Deus Caiu que na jaca Entendeu Foi nada Já faleceu logo Vou ver Vou dar uma riladinha aqui Pra não falecer Tem 17 peão Viva ainda Tem muito cara vivo Misericórdia Pelas barbas do profeta Pega essa 4x aqui Olha o cara Não tinha nada Eu vou comprar gelo Aqui nessa lojinha Pera aí Vou comprar um gelinho Aqui gostosinho Coletezinho 4 Pá de cria Coletezinho de cria Comprar um negócio De sonhos aqui De ver as pessoas Aqui eu comprei Pô Vou soltar logo aqui Quando um bocado De negócio aqui Me atrapalhando Se não Quando eu for usar o gelo Eu fico apertando Nessa seta sem querer Tem lança ali Eu poderia até ter pegado Mas eu não vou pegar Porque eu quero o máximo Testar essa arma aqui Senão Eu vou matar geral de lança Olha Tá tendo trocação aqui embaixo Já vou logo Vou aproveitar a trocação Eu quero fazer muito aqui Nessa partida Tem um cara aqui Na minha direita também Mas eu vou aproveitar Vou pegar logo Esse daqui da guarita De bocão Tome Nossa Esse daqui tá rameado Valeu gordinho Muito obrigado Pela sua kill Tem um cara aqui em cima Tem um cara aqui dentro também Nossa senhora Calma 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 Aí não Aí não Aí sacanagem Todo mundo focando em mim Que negócio é esse Calma Olha Da guariteiro Valeu Filho de Deus Quero que na jaca prender Não foi nada Só tendo ele lá de cima Ele vai ter que descer Cacete Isso Toma Nossa Nossa senhora Mano Essa arma é boa Pra dar break track Apesar que o cara Tava um tiro só O miserável Não sei o que ele Peste que tava fazendo ali Eu acho que não é uma penada Esperando Só uma bala no corpo E tomou mesmo Tomou um break track Olha E aquele ali Ixi Esse daí que tava me perturbando Também lá de cima do garoto Nossa Sorte que a mira passou Meu irmão Mano Pra você jogar Que essas armas Você tem que procurar Uma sense pra ela Mano Até que ela toca Mano Ela tá querendo Só dar break track Meu irmão Ela não quer pegar Tira amarela não Vocês estão vendo Vocês estão percebendo Ixi Nossa senhora Meu irmão Valeu Filho de Deus Morrei Faleceu Entendeu Foi nada Nossa Tem cara fazendo bomba aqui Ixi Oxi 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 É o cara de crossbow Existe crossbow ainda no jogo É crossbow Sei não Mano Acho que não tem crossbow No jogo mais não E o que Peste que ela tava jogando Em uma distância Da gota serena dessa Era um lance Que lança da gota é esse Meu irmão Acho que não era lança não Mas também não existe Mais crossbow né Eu não sei O que esse cara tava então Sei lá Sei lá Agora Agora eu não entendi Agora eu não sei Deixa eu ter que gastar Meu escala aqui mesmo Eu não vou gastar Minhas balas aqui Pra quebrar giro não Eu sou ousado Meu irmão O cara que ninguém sabe É posicionamento não Olha Tá tentando Nossa O cara daqui matou geral Calma Vou lhe pegar Filho da gota Oxi Cadê ele Cadê você gatinho Ó O cara tá aqui Nas minhas costas Meu irmão Ai Nossa Tá de 12 Toma aí Passou a 12 Tome Me respeite Rapaz Sopei Tudo Tá goto sério Fazer um giro aqui Agachado Eu só boto Eu de avançar giro Não Agacho E boto giro Misericórdia É o giro do Nobru Tá amarrado Rapaziada Mano Tá assistindo esse vídeo Até o final Não se esquece De falar o que você achou Desse vídeo aí Beleza Mais uma vez aqui Perdão pela ausência De vídeo aí Dois dias aí Rapaziada Prometo que não vai mais Acontecer isso Beleza Deixa o like aí Também né Toma Nossa senhora Meu irmão É o rei da sense Não tem condições Esse daqui da 40 Foi aquele com matelha de primeira Só tem eu e mais um Rapaziada Xuzinho insano Agora eu e ele Ele e eu Aí é isso Agora é o x1 das lendas E deixa o like Mais uma vez Pra fortalecer Vamos bater uma metazinha Alta de like aqui Vou deixar com vocês aí Você que tá assistindo esse vídeo aí Não sai do vídeo Sem deixar o like Beleza Sem comentar o que você achou Desse vídeo aí Pra fortalecer o pai Pra postar vídeo direto aqui Eu tô postando vídeo direto Mas só hoje Hoje não Sei lá Como é que fala Porque eu fiquei dois dias aí Sem postar Aí eu peço desculpa pra vocês Porque eu também Nos meus vídeos no quintal Né mano Ultimamente Por quê? Porque aí quando chove Aqui tem internito no quintal Mano Tem uma área de internito Aí quando chove É uma zoada da gota serena Porque quando não chove É o grilho aí Vocês estão acostumados A ver um grilho É uma zoada da gota Meu irmão Deixa eu pegar logo esse cara aqui Oi gatinho Ai É analógico Nossa Se pega meu irmão Você ia tomar só uma Vai atira no homem Calmou Ih se pega Meu irmão Ih ele é ruxante Tá vivendo Tá vivendo Tá vivendo Tá vivendo Mano Só tem cara de doze Nessa peste Calmou Olha o meu colete E foi embora Esse filho da gota serena Meu irmão MP40 Tá uma cachorra Meu irmão Tá valendo mais de nada Rapaziada Olha isso Calmou Ixi eu pego Vai pula aí Pula aí Filho da gota É pula não Homem miserável O miserável Gente Faz uma bombinha aqui pra cima Toma Pega essa bomba Nem tirou dano Do filho da Olha só peitada Meu irmão O cara tá nem aí Ai Jesus Ai Calmou Será que tem como me trancar aqui Não tem como me trancar não Meu irmão Não tem como me trancar não Doido Ai Calica Boa Oxê O peste pulou Olha que cheiro da gota serena Mas foi isso Olha o peitudo Ainda bate palma Filho da peste Mas é isso Rapaziada Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se gostou Não se esquece de deixar o like Beleza Pra fortalecer E é isso mano Muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui Posto vídeo Todos os dias Às 10 horas Um beijo